Olá pessoal, bom dia para vocês, que Deus abençoe vocês grandiosamente. Pessoal, eu estou fazendo aqui um vídeo aqui de uma muda de uma planta que logo ela começou, há pouco dias que ela começou a germinar, está aqui o que vocês estão vendo, com as primeiras folhas. Lembrando pessoal que essa aqui é uma planta que ela tem a maior facilidade de brotar, né? Essa semente, pessoal, essa planta nós conhecemos ela como a subpiruna. A subpiruna é uma planta que ela dá as flores amarelas, né? As flores bem amarelas e quando as flores, as suas sementes, ela dá muitas flores e a metade delas cai. O adubo, o adubo das flores dessa planta são excelentes. Elas são da mesma família da sucupira, gente, da mesma família da sucupira também. Quando vai chegando o inverno, o começo do inverno, essa planta ela cai toda a folha que dá a impressão de que ela vai morrer. Mas na verdade não é isso não, são isso tudo, são a natureza que mexe com as plantas, igual a mexe com o ser humano também, tá bom? Então essa aqui a gente conhecemos ela como a subpiruna, então saiba que a subpiruna é essa planta aqui. Então quando a semente ela se encontra madura, ela vacica, depois o soco quente ela começa a dar os estalos, né? Dá os estalos e a semente cai todas no chão. Então é dificilmente você achar uma semente no pé, né? Só se a hora que ela começar a madurar, você tem que já colher elas, tá? Então essa aqui é uma madeira muito boa da subpiruna também. Onde você deve encontrar muito dessas plantas é no estado de São Paulo, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, né? Bahia, você encontra muito dessas plantas também. E a subpiruna também é uma planta também, é originária do Brasil também. Tá bom, pessoal? Então tá aí, pessoal, um forte abraço pra você, né? Fica com Deus, que Deus abençoe grandiosamente a vossa vida e até o próximo vídeo. Fica com Deus.